Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta terça-feira, dia 8 de dezembro, feriado municipal na cidade de Belo Horizonte, dia de Imaculada Conceição. A obra está funcionando normalmente, e a gente viu bem no cantinho ali, tem um portão no chão, eles vão reativar essa portaria logo, logo. Vai facilitar um pouco para a gente, principalmente pelas questões de segurança, a gente fica ali, a portaria fechada não tem muito trânsito, nem movimentação naquela portaria. E o exemplo que eu fiquei amanhã quase toda, não passou nenhum veículo nesse local, ali fica um local um tanto quanto perigoso para a gente fazer as filmagens. Então logo logo vão reativar aquela portaria e vai ficar melhor ali para todo mundo. Aqui estão os nossos trados, que o nome correto seria trado helicoidal, mas popularmente a gente pode chamar de broca também. Não tem problema porque a intenção aqui, mesmo que não é um canal de engenharia, é um canal de torcedores acompanhando o dia a dia de uma obra. E nem todo mundo tem a facilidade com os termos técnicos, nem todo mundo é da área, o importante é que se entenda os conceitos. Então essas duas estão presas aí no chão, com espessuras diferentes. E a gente até fez algumas suposições do que poderia ter acontecido, ficado presa no local, mas pelo que eu conversei com o pessoal ontem aí na obra, é normal elas ficarem ali, tão como se fossem um backup para os trabalhos de perfuração, não tem nada de problema naquilo lá não. E o que a gente acompanha aqui, nessas fundações que são enormes na data de hoje, é que começaram a concretagem daquela primeira camada, chamado concreto magro. Ele é feito apenas para nivelar o terreno e separar o concreto bom ali da parte do solo. Então eles usam esse concreto ali de maneira primar, justamente para esse trabalho aí de primeiro ajuste. E a gente percebe que tiveram, pela profundidade para facilitar o acesso aí no local, fizeram até algumas escadinhas ali, para permitir o pessoal fazer a entrada e saída do local, né. Então ficou aí bastante interessante o trabalho do pessoal nesse sentido, né. Logo logo devem começar a colocar as formas aqui, porque naquelas duas estão mais próximas da encosta, as formas já estão por lá. A máquina vai se deslocando lá para realizar suas tarefas, a máquina nova, a mini escavadeira, com as cores da massa, né. As cores do galo, a escavadeira da massa, vai começar a fazer seus trabalhos aí. Provavelmente, pelo que a gente acompanha, conversou um pouco o pessoal aqui também, para fazer a remoção da terra entre as estacas. A gente percebe que no entorno é possível se fazer com a escavadeira maior, enquanto ela deve escavar no interior das estacas, entre aquelas estacas ali, para fazer essa remoção de terra. Daria para ser feito manualmente também, mas é um trabalho braçal, né, que demoraria muito tempo. Ela em uns 5 minutinhos, ela faz esse trabalho aí, né. Aqui nas encostas, essa parte está praticamente finalizada, né, enquanto a perfuratriz aguarda ali o início do trabalho de perfuração. E é mais ou menos isso mesmo, pessoal. Vai começar a primeira, vamos pegar com exclusividade a primeira vez que essa máquina vai tocar a concha aí no solo da obra, né. Então vai fazer esse trabalho aí de remoção pela primeira vez, com exclusividade aqui no canal. O pessoal deve mostrar aí após, mas como eu cheguei aqui e ainda não tinha ninguém, vou ser o primeiro a mostrar aqui a máquina trabalhando, né. Parou ali, provavelmente, para tirar uma foto. Estou brincando, né, está só ajustando ali o trabalho. Tirou a terra no interior das estacas ali e a concha dela, por ser tão pequena, permite que ela faça esse trabalho ali entre as estacas sem danificá-las, né. A outra concha da máquina que está ali, provavelmente, não entre nesse espaço, né. Então ali ela consegue fazer esse trabalho ali mais rapidamente, né. Então, finalmente acompanhamos aí a nossa escavadeira fazendo o trabalho de... sujando a mão de terra, na mão não, a concha de terra e trabalhando aí. O pessoal que estava falando que seria uma máquina apenas decorativa, eles estavam errados, né. O pessoal tinha falado nos comentários aqui que seria só para publicidade e para as fotos lá no centro de experiência, mas na verdade não. Eles não trariam a máquina dessa, dessa empresa que fica lá em São Paulo, né, com frete, com tudo mais, apenas para ser uma máquina decorativa, né. Se fosse uma máquina não funcional, uma máquina estragada, por exemplo, temos até um dia, eu vou mostrar, tem um terreno baldio, um terreno baldio não, um lote logo após a ver expressa ali, tem algumas máquinas, essas escavadeiras estragadas, não são dessa obra, já estão lá há muito tempo. Usariam a máquina que não está funcionando mais, né, se fosse só um trabalho de publicidade. Então aqui ela vai fazendo esse trabalho, vai afundando bastante lá e vai ficar como a gente acompanhou aquelas lá no começo do vídeo, né. Vão ficar as estacas expostas ali e a gente percebe que tentaram até fazer com as conchas maiores esse trabalho ali. A gente percebe bem aqui na lateral, nessa escavação à direita de onde ela está trabalhando agora, mas eles não conseguem entrar com a concha maior entre ali as estacas. Então ela vai fazer esse trabalho aí retinha, trazendo esse material para lá. Provavelmente depois ela deva se deslocar ali e virar 90 graus, eu posso fazer na outra lateral e puxar também entre as duas no sentido transversal ali e depois só um ajuste pequeno deve ser feito ali pelos operadores, né. Então ela vai trabalhar em toda essa área do lado de cá. Deve fazer o trabalho em todas essas áreas onde as estacas estão começando a aparecer e a gente começa a ver qual que é o trabalho das perfuratrizes e elas contínuas. É esse o resultado do trabalho dessas máquinas. Acredito que tem mais de duas semanas que essas perfurações já foram feitas, então o concreto já curou permitindo aí o trabalho nessa área. Ainda tem muito barro aqui, né pessoal. Choveu aí de madrugada, tem alguns montinhos aqui meio desorganizados, mas logo logo devem remover esse material todo para o outro lado, né. E ali a gente percebe até que vão fazer as escadinhas para acesso nessa área aqui também, né. Então temos movimentação em toda essa área aqui enquanto a nossa mini-escavadeira vai fazer o trabalho de remoção a outra é tirando terra mesmo, né. Essa terra está sendo retirada das encostas, né. Está se acumulando ali e vão fazer esse ajuste porque essa rampa que está logo atrás dela não sei se ela ficará nesse local, ela termina logo à frente ali. Então devem fazer, se essa rampa continuar porque acredito que continue até pelo cuidado que fizeram essa parte de baixo, o acabamento ali eles devem fazer uma rampa para acessar esse nível aqui superior, né. Basta a gente aguardar aí para ver como vão ser as evoluções aqui nessa área, né. Aqui a perfuratriz também aguarda para iniciarem os trabalhos de perfuração nesse local mas eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se gostaram deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De Atleticano para Atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.